Eu Te Amo Pode o céu escurecer E a última estrela se apagar Sei que o meu amor chega Para iluminar uma cidade Com a velocidade da luz Bate o meu coração Há um fio que me colude E me liga a Tua alma Agora sei que isso é amor Agora sei que a fé que carrego aqui dentro Agora sei que isso é amor Agora sei que a fé que carrego aqui dentro Eu Te Amo Mas que o tempo Meu amor é maior E o oceano Por isso eu corro Como o vento só pra te abraçar Eu Te Amo Mas que o tempo Meu amor é maior E o oceano Por isso eu corro Como o vento só pra te abraçar Não importa quanto tempo Se Preciso morro a Te Amo Se Preciso morro a Te Esperar Porque as Horas valem mais a pena Sei que um dia vou Te Abraçar Guardo o Gosto Guardo o Gosto do Teu Beijo Pra Me Aquecer Pra Me Aquecer no Fio O Muito é Pouco Tudo é Nada Para Esprimir Que Sinto aqui no Fio Agora sei que isso é amor Agora sei como a luz e o vento Agora sei como a fé que carrego aqui dentro Agora sei como a luz e o vento Agora sei como a fé que carrego aqui dentro Eu Te Amo Mas que o tempo Meu amor é maior E o oceano Por isso eu corro Como o vento só pra te abraçar Eu Te Amo Mas que o tempo Meu amor é maior E o oceano Por isso eu corro Como o vento só pra te abraçar Eu Te Amo Eu Te Amo Eu Te Amo Obrigado.